Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social se reuniu pela última vez no ano hoje. Durante o encontro com a participação do presidente Michel Temer e de vários ministros e membros da equipe de transição, os conselheiros apresentaram os resultados do trabalho ao presidente da República. Pelas redes sociais, Michel Temer falou que o governo reestabeleceu o Conselhão, que deixou de ser apenas opinativo e passou a ser operativo também. Segundo o presidente, mais de 70% das recomendações foram levadas adiante. E diante do Conselho, Michel Temer detalhou como as contribuições ajudaram nas políticas públicas. Vamos ouvir um trecho. Boa parte do que fizemos, nas várias reformas, nas várias modificações, nasceram precisamente deste Conselho, como o censo agropecuário, os esforços de desburocratização, a educação, o programa Educação Conectada, a estratégia brasileira para a transformação digital. Está aqui o nosso ministro Esteves, que trabalha intensamente nessa matéria. Tudo isso foi fruto deste Conselho. Nós temos que valorizar esses temas para revelar um certo otimismo, porque nós temos no Brasil, e eu tomo a liberdade de dizer aos senhores e senhoras, nós temos sempre uma ideia, uma ideia meio pessimista do nosso país. A ideia é sempre essa. E eu vou aí fora, e os senhores vão, os senhores verificam o entusiasmo, olha, em todos os encontros internacionais que eu fui, ministro Onyx. É impressionante a crença no Brasil. O coordenador do Gabinete de Transição, ministro Onyx Lorenzoni, também participou do Conselhão. Ele falou sobre o bom andamento nos trabalhos da transição de governo e destacou a importância do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós temos consciência da dificuldade dos desafios que vamos viver. Este Conselho tem uma simbologia muito importante, na medida em que ele é um canal de interlocução direta entre quem tem a responsabilidade transitória, como muito bem disse o presidente Michel Temer, o tempo passa rápido, nós temos uma missão que é temporal e que, diante dos desafios, às vezes parece que os dias, as semanas, escorrem pelos dedos de cada um de nós na vontade e no desejo de bem servir o nosso país. Fica aqui, presidente, o reconhecimento do novo governo e o agradecimento pela forma como foi construída esta transição, que é uma transição ofertada, não ao novo governo, mas aos brasileiros e brasileiras, que, na medida em que a relação entre aqueles que têm a responsabilidade de administrar o nosso país até 31 de dezembro deste ano e aqueles que ingressam com essa responsabilidade a partir de 1º de janeiro, o nosso objetivo é comum, é servir ao país. Então, presidente, muito obrigado. Aos ministros e a todas as áreas do atual governo, em nome da equipe de transição, nosso reiterado agradecimento. E por falar em transição, o presidente eleito Jair Bolsonaro informou pelo Twitter agora há pouco que o servidor efetivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Henrique Rigodanzo Canudo, será o futuro ministro do Desenvolvimento Regional. Bolsonaro segue com a agenda da transição no CCBB, onde recebe diversas autoridades. A previsão é de que retorne para o Rio de Janeiro no fim do dia. E o tema agora é segurança. Representantes de países europeus e da América Latina estão reunidos em Brasília para discutir formas de melhorar o sistema prisional. Vamos saber mais na reportagem. A América Latina é considerada por especialistas europeus a região mais violenta do mundo. No Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, são 63 mil mortes por ano. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 mil presos. 40% em situação provisória. E desses, 37% não precisariam estar privados de liberdade, por terem cometido pequenos delitos. Ao pegar alguém que cometeu um pequeno delito, ou um delito que não envolveu sangue, que não envolveu, por exemplo, violência, um furto de uma bicicleta, por exemplo, e colocá-lo dentro do sistema penal, ele, para sobreviver, vai ter que se associar a uma grande facção criminosa. E vai voltar para a rua. Não mais como alguém que, por exemplo, furtou uma bicicleta, pagou uma pena e voltou para a rua. Mas ele vai voltar agora como um associado, como um membro de uma grande facção criminosa. Então, é por isso que tem que existir penas alternativas. E até porque o sistema prisional, ele cresce de uma maneira tal que é insustentável. Representantes de diversos países estão reunidos em Brasília para discutir como melhorar o sistema carcerário e reduzir a violência. Esse encontro de assistência técnica tem esse objetivo de compartilhar experiências da União Europeia com o Brasil. Mas lembrando, aqui a gente está, foram convidados autoridades, gestores de alternativas penais, monitoração e todos os participantes do sistema de justiça criminal, juízes, promotores, defensores, advogados das 27 unidades federativas para se discutir o tema. Tanto trazendo boas experiências, problemas que se enfrentam no Estado e tentar que com essa experiência da União Europeia se possa avançar em relação a essas medidas. E o governo federal lançou ações para combater a violência sofrida por mulheres dentro de casa. Além de um plano nacional, agora o combate à violência conta a mulher. Conta também com um sistema que vai envolver municípios, estados e o Distrito Federal na execução de políticas públicas. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Uma triste realidade que coloca o país no quinto lugar do ranking mundial nesse tipo de homicídio. Somente nos primeiros seis meses deste ano, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, registrou mais de 72 mil denúncias de violência contra mulheres. No ano passado, foram mais de 82 mil denúncias. Em São Paulo, mais uma mulher foi agredida. A vítima registrou ocorrência na primeira Delegacia de Defesa da Mulher e a prima dela contou como tudo aconteceu. Minha prima, na verdade, ela estava sofrendo agressões, né? De um rapaz desde então, desde a Bahia, onde eles moravam. Aí ela veio atrás dele para morar junto com ele e acabou que ele começou a agredir ela. O caso foi atendido pela delegada titular. Ela explica que nem sempre as vítimas denunciam os agressores. Elas não têm a coragem para sair de casa. Chega uma hora que ela não dá mais conta de conviver com aquilo. Às vezes agrede uma vez, duas. Normalmente nunca é da primeira vez que a pessoa vem. Já é depois de um tempo. Talvez a relação já desgastou ou foi agredida, está mais machucada. E aí a pessoa acaba vindo. O governo federal tem adotado medidas para combater a violência contra as mulheres. Em 2016, foi criado um núcleo federal para enfrentar a violência de gênero com a inclusão de um cadastro nacional de medidas restritivas contra os agressores. Pelo Ligue 180 da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, as denúncias recebidas são encaminhadas aos órgãos competentes, como o Ministério Público Federal. A campanha Você Tem Voz, lançada no último domingo, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, alerta para a necessidade de denunciar os agressores. Diminuição da violência passa necessariamente pela conscientização das pessoas. É fundamental que as pessoas se conscientizem da importância dessa pauta. É fundamental que as pessoas se conscientizem que não há limite de tolerância para a violência. Até isso é possível, a partir disso não é possível. Ou seja, a violência não pode ser tolerada em hipótese nenhuma. E duas novas iniciativas foram anunciadas para combater o feminicídio. Uma é o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, que prevê ações de segurança pública, saúde, educação, justiça e assistência social. A outra é o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres, para envolver municípios, estados e o Distrito Federal na execução de políticas públicas na área. As estatísticas revelam abundantemente que em todos os estratos sociais há muitas vezes violência contra a mulher. E como foi dito aqui, ela está nas ruas, no trabalho, nas escolas, mas principalmente dentro de casa, justamente onde as mulheres deveriam sentir-se, dona Maria da Penha, mais protegidas. E o desafio não é fácil, mas superá-lo é urgente. Maria da Penha Maia Fernandes, símbolo da luta contra a violência doméstica, homenageada pela lei que leva o seu nome e pune os agressores, deu um recado para as mulheres que sofrem violência. Ela procura ser de referência. Caso ela não tenha, ela liga para o 180 para se orientar sobre o seu caso e seguir o aconselhamento do número 180, para que ela possa, então, se sentir segura e denunciar este agressor. Pelo Ligue 180, é possível denunciar agressões contra mulheres. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas, todos os dias da semana. A ligação é de graça e o anonimato é garantido. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-98-6787-87. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. De que a gente vai seguir com a gente aqui na NBR.